1, 2, 3, 4 Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ai, papai, chica, vaquinho com um pandeiro Viola na marcação, não, não, não Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ai, papai, chica, vaquinho com um pandeiro Viola na marcação Brasileiro enxergou a todos e cantou Fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro Até o sol raiado Enquanto o baile terminou, a turma não se conformou Brasileiro enxergou Até o velho que dançava encostado Nesse dia acertou Pra falar a verdade, estava conversando Com alguém de respeito E aí eu vi o grande choro Eu perdi o jeito E deixei o camarada falando sozinho Lancei, pulei, brinquei, brinquei Essa é minha cadeia E nunca mais esquecerei O tal chorinho brasileirinho O que é o presidente do show? O presidente do show nem liga as marcas O cara de samba não fica passado É um desacato quando chega no salão O presidente do show nem liga as marcas O cara de samba não fica apapado É um desacato quando chega no salão Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ai, papai, chica, vaquinho com um pandeiro Viola na marcação Não há quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ai, papai, chica, vaquinho com um pandeiro Viola na marcação